O Microsoft Word é um processador de texto produzido pela Microsoft. Foi criado por Richard Brody para computadores e BMPC com sistema operacional DOS em 1983. Mas foram criadas versões para a Apple Macintosh em 1984, para o Unix e para o Microsoft Windows em 1989. Faz parte do conjunto de aplicativos Microsoft Office. Utiliza atualmente como extensão padrão os arquivos Docx. Além do editor de texto Microsoft Office, existem outros dessa linha de edição da Microsoft, como o AntWord, o AbWord, o Writer que é utilizado na Apple, OS3, OpenOffice, StarOffice, entre outros. Na linha da Apple existiu as versões 1998, 2001, 2010, 2004, 2008, 2011 ou a versão 2016. Faz parte do grupo Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint. Além de axis, ferramentas de tratamento de texto, imagens, entre outros. Estamos aqui com o Microsoft Office, ou com o aplicativo Word. Nesse exemplo, possuímos ferramentas que são específicas para edição de texto. Algo rápido, o conhecimento necessário para editar um texto é muito menor do que um aplicativo gráfico. Mas nem por isso deixa a desejar. Na tela de entrada do Microsoft Word, nós temos uma série de exemplos que podem ser utilizados para a confecção de algum trabalho. Nessa aula, vou apresentar como utilizar algumas ferramentas e as suas aplicações. Vou abrir um documento em branco. Num documento em branco, eu vou ter as diversas ferramentas muito semelhantes aos outros aplicativos. Na linha do Microsoft Office, eu tenho as ferramentas aqui na barra. E essas ferramentas permitem fazer praticamente tudo para resolver os problemas administrativos ou educacionais que ocorrem mediante a confecção de trabalhos de texto. Sempre referindo, trabalhos de texto. Página inicial, menu inserir, design, layout da página, referência, correspondência, revisão, exibição, entre outros menus que estão ocultos, que só vão aparecer quando um objeto ou outra ferramenta estiver disponível aqui dentro do documento de texto. Vamos começar inserindo um texto dentro do Word. Por exemplo, se eu fosse fazer uma capa, eu clico sobre a área da folha. Essa área da folha do Word eu posso exibir de maneiras diferentes. Lá no menu exibição. É muito interativo. E basta raciocinar um pouquinho. Dá para entender e ir simplesmente pelo fato das conexões. Se eu quero visualizar ou quero exibir, põe no menu exibir. Para quem é fã de escrever textos, livros, jornais, algum tipo de documento, uma ferramenta bastante interessante é escrever através do modo de leitura. O modo de leitura, ele basicamente oculta todas as ferramentas e faz com que o seu documento fique limpo. Então, eu teria apenas os textos para digitação. Para voltar, eu clico em layout de impressão, que é o segundo ícone do menu exibição. Layout da web, eu posso configurar um documento do Word e fazer vários links através das ferramentas hiperlink. Também é algo bastante interessante para quem não tem um domínio muito com ferramentas de web, mas que consegue resolver os seus problemas através de um aplicativo básico que tem a sua complexidade, mas para quem tem pouco conhecimento é possível administrar. Então, esses três ícones aqui estão resumidos aqui embaixo. Se eu quiser aumentar o tamanho da fonte, o tamanho da página, caso eu não consiga ler, eu posso trabalhar com o zoom aqui embaixo. A maior parte dos aplicativos estão possuindo essas ferramentas, além da tecla de atalho. Por exemplo, se eu posiciono o ponteiro do mouse e aperto a tecla Ctrl no teclado e giro a roldana do mouse, eu consigo ampliar ou reduzir. Voltando à página inicial, dentro da página inicial eu tenho grupos de trabalho, grupos de ferramentas, área de transferência, fonte, parágrafo, estilo, edição. Tudo isso aqui é utilizado de uma maneira muito tranquila e interativa. Menu inserir, design, layout da página, referências, correspondências, revisão e o que já falei, a exibição. Vamos escrever o texto agora. Então, vou ampliar, aperto o Ctrl, giro a roldana do mouse. Escrevo o texto teste. Vou escrever texto, vou escrever texto, teste. Poxa, mas uma das reclamações que já ouvi é que você não consegue escrever em algum outro ponto, você precisa sempre ter uma linha de texto. Mas se eu der duplo clique, eu consigo escrever aqui. E outro detalhe, quando eu dou duplo clique, em uma parte do Word, ele cria aqui um recuo, recuo esquerdo, recuo direito. E caso eu queira visualizar como estão as minhas linhas, eu clico aqui, mostrar tudo. Ou se não, tecla de atalho, Ctrl, Shift, 8 no teclado alfanumérico. Ctrl, Shift, 8. Caso é necessário retirar esse recuo, aonde eu havia clicado, eu clico, seguro e arrasto para baixo. E aqui também tem um outro recuo, clico, seguro e abaixo. Esses recuos aqui são os tabs. No teclado, ao lado da letra Q, tem a tecla Tab, aperto o Backspace. E aqui eu também consigo eliminar através da tecla Backspace. No alto, eu tenho as réguas Horizonte e Vertical. Para exibir ou ocultar essas réguas, vou lá no menu Exibição, procuro Régua ou volto Régua. Caso eu vá colocar algum documento dentro de uma grade, eu tenho linha de grade. Ou eu posso ter um panel de navegação que eu vou encontrar quando eu formatar o meu texto com títulos, ou eu inserir páginas, ou eu fizer uma busca. Então, eu tenho opções aqui de navegação. Algumas pessoas me perguntam como é que eu consigo visualizar todo o meu documento, quando eu possui várias páginas, numa forma visual horizontal. Por exemplo, eu vou inserir algumas páginas. Vou apertar as teclas Ctrl Enter, que eu posso encontrar essa tecla de atalho aqui, Layout da Página, Quebras. Quebras eu tenho quebra de página, coluna, quebra de texto automático, quebra de sessão, e assim por diante. Então, eu vou inserir algumas páginas. Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter. Reparem aqui embaixo, página 5 de 5. Então, eu inseri 5 páginas. Eu vou para o início, Ctrl Home. Voltei para o início. Quero visualizar todas as páginas. Eu aperto Ctrl, gira a rodana do mouse. Olha, as páginas estão ficando lado a lado. E eu venho aqui em exibição, várias páginas. Na horizontal. Eu estou girando, Ctrl, e rodando o mouse. Scroll. Ok? Uma página. Eu vejo no formato, aqui, como se fosse uma coluna. Aproximo. Caso aconteça, e que eu percebo que acontece muitas vezes, nesse ponto aqui, entre uma folha e outra, às vezes, o usuário dá duplo clique sem perceber. E aí, o que acontece com o documento? Ele fica oculto. Ó, desse jeito. E aí, a pessoa pensa, cadê minhas folhas? Cadê minhas folhas? As folhas estão aqui. Eu consigo visualizar, mas elas estão ocultas. Para voltar a visualizar, posiciono o ponteiro do mouse entre uma e outra. E aperto, duas vezes, o botão do mouse. Ele voltou ao que era. A agulha da página, várias páginas. Agora, eu vou pegar esse texto teste. Vou selecioná-lo. Uma maneira de selecionar um documento, quando eu não quero arrastar o ponteiro do mouse, é clicando aqui no lado esquerdo. Por exemplo, eu vou trocar e vou colocar um comando que existe. O Microsoft Word já faz, pelo menos, umas duas, três décadas. Igual, hand, abro parênteses, quero três parágrafos, cada parágrafo eu quero duas frases. E eu vou apertar o Enter. Vou aproximar. Vai ficar mais fácil todo mundo enxergar. Igual hand, 3,2. Três parágrafos, duas frases por parágrafo. Enter. E olha o que aconteceu. Eu tenho três parágrafos e cada parágrafo duas frases. Ou seja, vou dar um Enter aqui só para ficar mais claro. Duas frases cada parágrafo. Quando eu dou um clique, ele seleciona uma linha. Aqui do lado esquerdo, dois cliques, o parágrafo. Três cliques, o texto inteiro. Como se eu estivesse utilizando a ferramenta de selecionar tudo ou Ctrl T. Ctrl T de Tattoo. No Windows, Ctrl T, ele não vai funcionar para selecionar tudo. Como o comando é em inglês, seria o Ctrl A. Voltando. Eu tenho o meu texto e eu quero colocar um parágrafo. Eu posso utilizar os recursos de recuo aqui em cima, aqui no alto, que são as réguas. Clico e arrasto para o lado quando eu estiver me referindo à régua do início do parágrafo. Eu tenho a ferramenta de recuo, que é o recuo deslocado, que é o conteúdo do parágrafo. Vou voltar o início do parágrafo e eu vou clicar no triângulo voltado para cima, que é o conteúdo. Caso eu queira movimentar todo o meu documento para um lado ou para o outro, como aqui, o recurso é bem tranquilo. Se eu quero centralizar, clico aqui no alto, ou se não, Ctrl E, tecla de atalho. Posiciono o ponteiro do mouse, ele vai mostrar qual é a tecla de atalho da referência que eu estou utilizando. Esse daqui, Ctrl Q, que é o alinhamento à esquerda. Alinhamento à direita, Ctrl G. E aqui, o justificado, Ctrl J. Eu vou deslocar todo o texto para a direita e ele fica o texto blocado para ser tudo mais prático com uma coluna menor. Ok? Justificado. Volto o meu documento para o lado esquerdo, faço a inclusão dos parágrafos. Se eu tenho um texto e eu quero que esse texto, vou apertar o Enter aqui. Se eu quero esse texto em caixa alta, seleciono. Eu posso ir nas opções aqui, de primeira letra da sentença em maiúscula, tudo minúsculo, tudo maiúsculo. Colocar cada palavra em maiúscula e alternar maiúscula ou minúscula. Se você não quiser ir com o mouse nessa ferramenta, Shift F3. Você consegue fazer, basicamente, as mesmas coisas com um ou outro item menor. Mas é bem prático a execução dessa tarefa. Caso eu queira pegar esse meu texto ou uma palavra selecionada, por exemplo, e eu quero aumentá-la ou reduzi-la, eu posso apertar Ctrl, colchete. Fecha colchete. Ctrl, abre colchete. E reparem, quando eu estou mexendo com essa tecla de atalho, Ctrl, abre colchete ou fecha colchete, ele vai alternando o corpo do texto em um ponto por vez. Então, só reparar aqui em cima. Ctrl, abre colchete. Ctrl, abre colchete. Ctrl, 16, 17, 18, 19, 20. Agora eu vou reduzir. De se eu deixar pressionado, um ponto por vez. Agora, se eu quero uma maneira mais rápida, seguindo os padrões que já estão aqui no alto, que são 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 36, ele já pula. Então, uma maneira para fazer isso, com o texto, com o bloco de texto selecionado, eu aperto Ctrl, Shift, sinal de maior. E ele é bem mais rápido. Ctrl, Shift, sinal de menor. Ok? E o tamanho da fonte, digamos, está com 20. Vamos aumentar. Ctrl, Shift, sinal de maior. 24, 26, 28, 36, 72. Quer dizer, 48 e depois 72. E Ctrl, Shift, sinal de menor, uma maneira mais rápida, seguindo os padrões que já estão aqui. Se tem alguma configuração que eu faça, por exemplo, esse texto, eu vou deixá-lo numa cor azul. Eu quero o corpo 20. E também eu posso fazer alguma alteração. Colocar brissalete, todos em maiúsculas, texto oculto, taxado, sobrescrito. Essas ferramentas aqui, eu também posso estar encontrando aqui na barra de ferramentas do grupo fonte. Não precisa entrar nessas opções. Mas, por exemplo, todos em maiúsculas. Dá ok. Então, se isso daqui for um padrão que eu quero repetir, eu posso ir no pincel de formatação, um clique, e seleciono o texto que eu desejo. Com um único clique no pincel de formatação, ele vai fazer a cópia da configuração que eu havia selecionado. Se eu quero fazer isso várias vezes, eu vou selecionar uma parte do meu texto, duplo clique, e agora eu posso aplicar em várias partes do documento. E também, caso eu tenha, para sair da ferramenta, eu aperto o ESC. Caso eu tenha alguma outra configuração, por exemplo, eu vou colocar aqui o fundo laranja, eu vou colocar itálico e sublinhado. Se isso daqui for o que eu esteja precisando da minha formatação, de novo, no pincel, seleciono, 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 seleciono. E ele vai deixar da forma que você precisa. Se tiver tabela, se tiver bordas, as configurações que você precisar, ele vai repetir. E as configurações que você precisa.